E aí colonada que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindos ao Jornal do Colono. No vídeo de hoje vai ter muita burrada de colônia e muitas gambiadas. Antes de começar o vídeo, peço pra você deixar seu humilde like. Eu caí porque eu tava pensando em uma pessoa que não me ama, entendeu? Que é você, entendeu? Ei, o cara não quis passar lá, vai morrer agora. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? FUDEU DE VEZ! Vamos agora para o nosso especialista de plantação. Ele vai explicar como saber se seu milho vai produzir ou não. Pessoal aí que não sabe muito de milho, pra quem quiser saber se vai render ou não a plantação esse ano, é bem facinho, ó. Só vem aqui, ó, e tu olha bem que esse aqui, ó, por exemplo, ele já não vai produzir. Porque esse aqui eu arranquei. Ava, é mesmo? Você quer um cervicinho de qualidade. Chama o Tião, ele faz uns bicos de guincho também. Suuuuuuuu! 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 Puta vida! Suuuuuuuu! Seu.... Seu... Us Geniuses... Depois do intervalo, veja as gambiarras produzidas por Tião e as cagadas dos colonos. Não saia daí rapidinho. Primeira palavra aprendeu o tratoro. Segunda foi Márcia Ferguson. Que se unha, não? Com Márcia eu nunca estar sozinha. Ou assistência técnica, esta fica perto e me atenda no hora. Para qualquer tamanho de trabalho, a tecnologia Márcia Ferguson oferece o máximo rendimento. Tratores Márcia Ferguson, com a força da família. Este não é o Márcia Ferguson, é Márcia e da Silva. Ara, gradeia, puxa, cole, semeia, planta, feijão, soja, cana e cereal. Valmet Total, forte, moderno, trabalha com garra e a gente se amarra no seu visual. Dá o giro em pouco espaço, é potente, é de aço. Valmet, o grau máximo em tecnologia, mais potência, economia e tração 4x4. Valmet Total, o trator da nossa terra. No seu concessionário Valmet. Notícia inédita. O filho do Tião acabou de tomar um choque, lá na lavoura do Sr. Antônio. Guatos dizem que ele estava roubando milho, e acabou se encostando no fio de choque. Daí eu derrubar um azar vizinho aí no ponteiro, Tiago. Derrubar as coisas... O choque, o choque! Espaiano Struma, o tratorista aí, ó. Eu não assumo esse B. Ó, o aluco aqui é bravo, hein. Passa a marcha aí, meu parceiro. Passa a marcha aí. Ai, pago, ai, que lasca, a ferra da f... Bota exclusivo na tela, porque o Tião fez mais uma das suas invenções maravilhosas. Veja agora. Ó, aqui tem tecnologia pra ligar o trator, ó. Você bate na chave aqui, né? Nada. E aí você pensa, pá, tem que botar no meu pra levar a não ser pequena, né? Não, não adianta. O negócio é que, ó, você deixa a chave ligada, e vem aqui, e aperta no botão. Tá ligado. E nesse jeitinho gostoso vai, terminando mais um vídeo aqui no canal. E muito obrigado por vocês terem assistido. Quem tá no toque é ele, Didi Neskau. Bota, Dineskau. Bota, Dineskau. Bota, Dineskau.